Bom, nos vídeos anteriores a gente viu o que é uma distro Linux, a divisão entre Kernel Space e User Space e nesse vídeo a gente vai utilizar esse conhecimento para provar, para dar a prova definitiva que o Android é só mais uma distribuição Linux. Olá pessoal, Matheus Castelo aqui e hoje nesse vídeo a gente vai provar por que o Android é uma distribuição Linux. Bom, como a gente já viu, uma distribuição Linux é o conjunto de User Space e Kernel Space. Se você não viu os vídeos anteriores sobre Kernel Space e User Space, eu indico, eu recomendo, tá? Tá aqui no card e link na descrição também. Bom, sabendo aí dessa diferença do Kernel Space e do User Space, se a gente ver o que é o Android, a gente vai ver que a divisão é a mesma. A gente vai ter uma série de programas, uma coleção de programas utilitárias que vai rodar o Android, vai rodar a interface gráfica do Android, vai inicializar os processos e serviços do Android. Só que esses caras rodam em cima de um Kernel Linux. Então essa divisão fica clara. A gente tem o User Space. Se a gente for ver lá, comparar isso com uma distribuição Linux tipo Ubuntu, a gente vai ter o User Space que vai ter os utilitários e tudo mais. E esses caras vão rodar em cima de um Kernel Linux que vai ter lá o Kernel Space dele privilegiado, que vai rodar em modo privilegiado, certo? E vai conversar com o hardware e tudo mais. E aí vai conversar com o User Space e esse sistema, essa distribuição Linux vai funcionar. Bom, mas eu não quero deixar isso só na teoria. A gente vai provar isso aqui na prática. Eu estou aqui com uma Raspberry Pi 3, tá? Ele está com uma SD Card com Android. E eu estou aqui com um pendrive que está uma partição root FS do Ubuntu 19.10. E a gente vai utilizar o mesmo Kernel do Android para inicializar o Ubuntu 19.10. Bom, primeiro deixa eu mostrar aqui para vocês que eu estou realmente com um Android rodando na minha Raspberry Pi. É um Android que eu estou conectado aqui via conexão remota, tá? Eu vou deixar o link na descrição também para a imagem do Android 9 que eu peguei. Deixa eu mostrar para vocês aqui a versão. About. Estou rodando em uma Raspberry Pi, olha lá, o Android 9. E olha só, essa aqui é uma informação importante, tá? Que é a versão do Kernel que a gente está rodando, olha, o 4.14.129.b7+. Então, quando a gente for botar lá o nosso Ubuntu, a gente vai utilizar esse Kernel aqui, o Kernel do Android, tá? Para inicializar o nosso Ubuntu. E aí a gente vai ver a mesma versão do Kernel lá. Bom, beleza. Eu estou também aqui com o ADB conectado via serial aqui no nosso Raspberry Pi. Então, uma coisa que eu quero mostrar para vocês também é como é que está dividido as partições do SD Card. O Android, ele está utilizando aqui 4 partições do meu SD Card. Eu queria colocar o Ubuntu em uma partição no SD Card. Só que aí eu ia ter que fazer uma partição estendida aqui, ia dar trabalho. E eu preferi não fazer isso. Então, eu coloquei ele, coloquei o Ubuntu aqui, na partição do USB, do Pen Drive, que é essa partiçãozinha aqui. Lembra do Root File System? O Android também tem isso, né? Que é aqui a raiz. Olha só como que é diferente, né? É bem diferente o Root File System, né? A arquitetura dos diretórios, dos arquivos, dos serviços, do User Space do Android é bem diferente. Bom, como a gente já sabe que o nosso Pen Drive com o Root File System do User Space do Ubuntu está sendo listado aqui pelo Kernel do Android, o SDA2, A gente vai utilizar essa partição aqui para dizer para o Kernel inicializar o nosso Ubuntu ao invés do Android. E como é que a gente faz isso? Da mesma forma que a gente fez no outro vídeo do User Space que a gente botou aí o Haspen e o Ubuntu. A gente vai lá na partição Boot e vamos editar aqui o arquivo Command Line TXT. E o Command Line, tá, eu estou sem permissão de escrita no Boot. É só remontar esse cara aqui. Pronto, eu remontei a partição Boot agora com escrita. Outra coisa legal desse Android aqui, ele é baseado no Lineage OS, né? Que é lá o fork do Cyanogen Mode, né? E aí ele tem algumas coisas no tela aqui, tipo o Nano, né? Ele tem o Nano no terminal do ADB, isso é bem bacana. Então eu posso abrir aqui o Nano, o Command Line TXT da nossa partição Boot. E olha só o que o Kernel do Android utiliza para inicializar o Android. Ele não inicializa de um sistema de arquivos. Ele inicializa de um initramfs, que é um sistema de arquivo que está na memória. E aí o bootloader coloca esse sistema de arquivo na memória e ele inicializa de forma rápida, né? Tem um root file system mínimo que vai inicializar o User Space para a gente. No caso do Ubuntu, a gente vai mudar isso aqui para sda2, que é o root file system do Ubuntu. Outra coisa que eu vou ter que editar aqui é o config.txt. Por quê? Como eu disse, ele vai fazer a inicialização da memória RAM, certo? Ele vai ter um root file system mínimo na memória RAM. E aí esse comando aqui vai fazer ele carregar o arquivo run disk image para a memória. E aí eu não vou precisar disso. Eu vou simplesmente comentar isso aqui, porque a gente vai botar direto do nosso root file system do pendrive. Beleza, com esses dois arquivos editados, a gente pode pedir para o Android rebutar. Ele vai reinicializar o nosso Raspberry Pi aqui. Olha lá, já subiu o system D aqui. Olha só, o Android não tem o system D. E pronto, olha só, a gente está no Ubuntu 19.10 agora. Beleza, e agora eu vou instalar o NewFat aqui para mostrar a vocês que a gente está mesmo rodando no Ubuntu, certo? E utilizando o mesmo kernel do Android. Beleza, instalou, vamos executar ele aqui. Olha lá, Ubuntu 19.10 para arquitetura ARM. Belezinha. Rodando o kernel 4.14.129. V7 mais o mesmo kernel que a gente estava rodando lá no Android. É o mesmo kernel. Se eu der um ls block aqui, que agora eu tenho, olha lá. Ele vai mostrar para mim que eu tenho a partição do meu root fs que está vindo do pendrive, que está montado no root. Ou seja, a gente está utilizando o user space e o root fs do pendrive. E olha só que legal, ele está dizendo também para mim que a partição 1 do nosso SD card, que é lá do Android, está montada no boot. A gente está utilizando o mesmo kernel, né? Se eu der um catproc version lá. Estamos utilizando lá a mesma descrição, a mesma coisa. O mesmo kernel do nosso Android. Então, o Android é uma distribuição Linux. O que modifica mesmo é o user space. Os utilitários, os serviços do user space que são diferentes do user space do Ubuntu, por exemplo. Mas o kernel é o mesmo, olha só. É um kernel Linux. A gente consegue botar um Ubuntu com o mesmo kernel Linux. Isso é comum. O que mais que a gente pode fazer de legal aqui? Eu vou montar a partição 4 aqui. Eu acho que essa partição é a partição vendor do Android. E eu vou copiar o meu fetch aqui do meu Ubuntu para o nosso Android para a gente executar lá. Vamos ver se isso vai dar certo? Não, errei. A partição 4 não é a partição que eu quero. Vou montar a próxima. Beleza, é essa. É a partição 3, na verdade, que é a partição vendor do Android. Então, eu vou copiar o meu fetch para cá, para essa pasta BIM aqui. Beleza, copiei o new fetch aqui do Ubuntu lá para o Android. E agora, eu vou lá no boot, na partição boot, e vou reeditar o config txt e o commandline txt para a gente botar de volta no Android. Vou botar ele de novo para carregar o handisk do init run fs. E vou dizer aqui para o commandline, né, mandar essa variável root aqui para o kernel, botar, inicializar, dar run 0. Vou salvar isso e vou dar um reboot now. Ele vai reinicializar a Raspberry. Já inicializou o kernel de novo. E aqui agora a gente está de volta no Android. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, olha, o proc version, olha lá. É a mesma descrição, a mesma versão de kernel, olha só. A gente está utilizando o mesmo kernel aqui para rodar tanto o Android como o Ubuntu. E aí lembra que eu copiei o new fetch para cá? Vamos ver se ele está aqui mesmo. Vamos ver se a gente consegue executar esse cara aqui. Aqui dentro, né, do vendor BIM. O new fetch, olha lá, está aqui o new fetch, olha. Vamos tentar executar esse cara. Ops. Bom, depois de um errozinho aqui, eu tive que editar o new fetch, tá? Eu remontei aqui o vendor como escrita. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O problema era que o new fetch, na verdade ele é um script, tá certo? Ele roda em cima do bash, ele precisa do bash. E aqui no Android, o caminho para o bash é diferente, né? O bash lá no Ubuntu é user BIMBASH. Aqui é system, né, ex-BIMBASH. Então eu troquei esse cara aqui e agora a gente vai conseguir rodar. Olha lá, o new fetch, pronto, olha. A gente está rodando no Android, funcionou. Legal, desenhou o Androidzinho aqui, olha. E mostrou para a gente que a gente está rodando a versão 4.14, 129 e V7+. A mesma versão que a gente estava rodando lá no Ubuntu, né? A mesma versão que a gente está utilizando aqui para rodar o nosso Android na Raspberry Pi 3B. Então, pessoal, essa é a prova definitiva na prática aqui para vocês, tá? Que realmente o Android é uma distribuição Linux. O que difere de um Android para um Ubuntu é o user space, né? Os programas, os utilitários, as bibliotecas que cada user space, né? Que cada root file system utiliza. Mas, na verdade, né? O kernel space, né? É o mesmo. A gente consegue utilizar até o próprio kernel do Android para botar uma outra distribuição Linux. Inicializar um outro user space Linux Ubuntu 19.10. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você está gostando, deixa um comentário aí para mim, para eu saber. Se você não está gostando, também comenta. Fala aí o que você não gostou, né? Vamos discutir aí nos comentários, né? Mais uma discussão bacana, uma discussão na paz. Deixa o seu like se você gostou. Deixa o seu dislike se você não gostou. Compartilha com os amiguinhos. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, né? E clica aí no sininho para receber os próximos vídeos do canal, tá certo? Muito obrigado por ficar comigo até aqui e até a próxima.